Blob Talk Radio Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Deixa eu começar com os avisos aqui. No próximo dia, 25 às 8 horas, vai ter aula do meu seminário de filosofia em São Paulo, na E-Realizações. Então, os interessados, por favor, liguem para o número 011-5572-5363. 011-5572-5363, dia 25 às 20 horas. Em setembro, vai haver aqui em casa o curso sobre a paralaxe cognitiva e os telefones para inscrição são 041-Paraná, 3363-4866, 3363-8381, ou então em São Paulo, 011-6839-5081. 041-4. Uma outra vez que eu queria dar, no dia 13 de agosto, segunda-feira, às 19 horas, a minha amiga Mina Seinfeld vai estar lançando o seu livro A Felicidade é uma Decisão. Eu não li o livro, mas qualquer coisa que a Mina faça é sempre interessante e inteligente. A Mina foi secretária de combate às drogas no Rio de Janeiro e é representando o Brasil da ONG Drug Watch International. É uma pessoa que fez um belo trabalho de combate às drogas. É uma pessoa de uma inteligência notável e, assim, pessoa da minha mais alta confiança. O lançamento é 13 de agosto de 2007, no Clube Israelita Brasileiro, no Rio de Janeiro, na rua Barata Ribeiro 489. Eu só não vou lá porque não posso. Muito bem. Então, dados esses avisos, vamos aqui encerrar rapidamente o episódio do Paulo Guiraldelli, que o pessoal está chamando de Paulo Sicarelli, Paulo Bundarelli e até de Paulo na bunda dele. O negócio começou, se vocês lembram, com aquela questão do Platão, em que ele colocava, vamos dizer, uma oposição radical entre os amantes de espetáculos e o filósofo. E eu diria que não era assim, que os próprios filósofos eram chamados de amantes de espetáculos. E ele disse, não, isso é um absurdo, você diz isso porque você não tem diploma de filosofia, tá bom. Daí pegamos aqui a versão, o texto original da República, e estava lá a expressão, filoteamontes aleteias, quer dizer, amantes do espetáculo da verdade. A questão aí estava absolutamente encerrada e começou a emblomation. Quer dizer, escrevendo páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, para tentar explicar o inexplicável. Quer dizer, tipo, quanto mais falava, mais se enrolava. Tipo assim, alguém peidei e não sei quem foi. E assim foi. Bom, daí, na loucura crescendo o negócio, o sujeito começou a mentir, assim, adoidadamente, quer dizer, não parava mais. Primeiro inventou que tinha estudado num colégio que todo mundo estudava Platão. Todos os professores e todos os alunos tinham lido Platão, até em grego, estavam informadíssimos de detalhes da República, etc, etc. É claro que um colégio assim jamais existiu no Brasil, e provavelmente jamais existirá. Então esse é um colégio fictício que só existe na cabeça do Paulo Guiraldelli. Depois inventou que leu toda a obra do Mário Ferreira dos Santos aos 13 anos de idade. Falou, ó, faça-me um favor. Ele lê toda a obra do Mário Ferreira, subentende que o negro, no mínimo, conheça todo o vocabulário escolástico que ele não conhece até hoje. Mais tarde se revelou que, na verdade, só o que ele tinha lido do Mário Ferreira era o livro Convite à Filosofia, que é um livro de divulgação, um livro escolar, que o Mário nem mesmo incluiu na lista das suas obras filosóficas. Depois tem aquele famoso negócio do filminho pornô que ele fez com a mulher dele, mostrando a bunda, que milhares de pessoas viram isso na internet e o negro negando. Não, não fiz filme nenhum, não tem bunda nenhuma, isso é obsessão sua, você diz isso porque você está... Daí começa, vamos dizer, o delírio vira especulação psicopatológica. Não, você diz isso porque você está interessado em mim, você tem atração por mim, então é uma maluquice toda. E quarto diz, o supra-assumo da invenção quer dizer que eu fico xingando, ele só fala palavrões, mas que em privado eu mando para ele e-mails num outro tom, muito simpático, quase de súplica, buscando atrair a atenção dele. Daí a pessoa pergunta, por que você não publica os e-mails então? Daí ele responde, é porque eles estão cheios de palavrões. Quer dizer, o sujeito está mentindo assim, uma coisa atrás da outra, não dá para a gente acompanhar uma coisa dessa. Então, note bem, eu estou acostumado a denunciar, em caso de vigarice intelectual, mas aí não é vigarice intelectual, é vigarice no sentido policial da coisa. Então, um sujeito desse não dá para a gente conversar, não dá para aceitar como interlocutor. Isso é bandidinho, pé de chinelo, entendeu? Não é realmente para entrar na conversa. Agora, tem aqui um cidadão que mandou uma carta para o Guilaldelli. A carta merece atenção, porque está muito bem escrita. Chama-se Fred Fom, com dois M's. E ele tem um site, chama-se http2.elvisevil.blogspot.com. É muito interessante. E o Frederico Fom escreve muito bem. Eu não vou ler a carta aqui, porque não dá. Ah, mas, por favor, não deixem de dar uma olhada neste site. Está muitíssimo interessante. Aliás, ele até termina aqui com o PSD. Para alguém que se intitula filósofo da cidade de São Paulo, erros vernaculares, como acentuar o I em currículum, são imperdoáveis. Ah, e Amsterdã não termina com N. Sem contar que o homem escreve Senhora Estérica, Estérica com E. Quer dizer, esse sujeito, ele se garrava de um diploma universitário quando não devia ter nem o diploma do primário. Mas isso no Brasil é muito comum, porque eu recebi aqui a semana passada, vocês viram que a universidade no Brasil, eu recebi aqui a semana passada um e-mail que me informava de uma coisa que eu jamais suspeitaria. No livro da Marilena Schaui, que se chama Convite à Filosofia, título, que por sua vez já é um plágio do Mário Ferreira dos Santos, existe um segundo plágio. A mulher pega a página célebre da introdução à filosofia do Juliano Marias que, ao expor a noção da verdade, apela ao sentido etimológico das três palavras que representam a verdade em três tradições, quer dizer, a verdade no sentido grego da Aléthia como revelação, a verdade no sentido hebraico, emuná, como promessa fiel, e a verdade no sentido latino, veritas, como relato fidedigno. É uma página célebre do Juliano Marias, um clássico, e a mulher reproduz, a dona Marilena Schaui reproduz isso, quase ipsis literis, quase ou totalmente ipsis literis, não conferir a coisa de palavra por palavra, mas vou conferir, eu sei que pelo menos a estrutura da exposição é a mesma, e nem mesmo cita o Juliano Marias. A outra vez foi acusada de plágio, esta senhora disse que foi acusada de plágio do Claude Lefort, foi acusada pelo Zé Guilherme Merchior, e ela alegou então que ela e o Lefort eram amantes, e que na cama, sabe como é, as letras misturavam, chacoalhavam muito, misturavam todas as letras do alfabeto, daí ninguém mais sabia quem escreveu o que, está bom, dessa vez passa, mas agora será que ela andou transando com o Juliano Marias também? Eu espero que não, porque na época o Juliano Marias já estava em idade avançadíssima, e ele correria o risco de morrer, e ir para a cama com uma senhora daquele tamanho, seria prejudicial à saúde do velhinho, espero que ela não tenha feito isso. Mas eu vou escrever alguma coisa sobre isso no jornal, porque eu vou dar detalhes melhor, o número de páginas, tudo direitinho. Olha, no meio da papelada aqui, eu não estou achando o nome da pessoa que me mandou o e-mail sobre a Marilena, mas eu agradeço muito, se eu achar daqui a pouco eu menciono. Então, vamos lá. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Quem me mandou foi Antony Lourimar Siqueira de Queiroz. Muito obrigado Antony. Essa dica é realmente importante, e é só mais uma amostra do que é a porcaria do ensino universitário de filosofia no Brasil. Ele é a empulhação do começo até o fim. E esse negócio de ensino de filosofia na escola secundária, isso é picaretário, isso é cabido de emprego para milhões de pau na bunda deles, está entendendo? Espalhando bobagem para tudo quanto é lado. Agora, o Brasil está em um estado de calamidade pública intelectual, e todo mundo está ficando idiota. Então, nessa situação, como é o negócio do Goya, o sonho da narração produz monstros. Quer dizer, começam a aparecer, por tudo quanto é lado, monstrosidades intelectuais que não são explicáveis fora do Brasil. Você não consegue relatar, porque as pessoas acham que você está mentindo. Então, agora apareceu também, apareceu esse rapaz aí, esse blogspot, já palatando, saboreando, e que o sujeito fica inventando a minha história, inventando a minha biografia, e depois, em cima da biografia inventada, faz análises psicológicas. E é um rapaz de 20 anos, quer dizer, aos 20 aninhos já está assim, já está vilando o Paulo Guilaudeli. Pior é o seguinte, ele me mandou um recado pelo Orkut, dizendo, havia alguém aí da Virgínia, no meu blog, se era você querendo trocar ideias, em vez de só me mandar tomar no cu, então eu estou à sua disposição, vamos conversar, eu não quero trocar ideias com você, porque eu vou sair perdendo na troca. Então, a única coisa que eu tinha para falar com você é exatamente aquilo, aquelas quatro palavrinhas, vai tomar no cu, não tem mais nada a dizer. Você tem 20 anos, vem se aprende, vai estudar, para de dar palpite no que você não sabe, cala a tua boca, pelo menos até os 35 anos, amadurece primeiro, e depois vai puxar a conversa. Eu também escrevi besteira aos 20 anos, mas pelo menos não falei mal de ninguém, que eu saiba, e não inventei a história de ninguém. Se inventei, vocês me mostram aqui, que eu vou ser o primeiro a denunciar. Aliás, prestem bem atenção, existem dois tipos de homens, existe aquele que quando erra, ele se acusa em público, ele se autodenuncia, ele se penitencia, e existe aquele que encobre os seus erros, até os seus crimes, sob uma afetação de honestidade, e sai acusando os outros, quer dizer, ele se disfarça e camufla, embaixo da acusação que ele faz os outros. Comunista é especialista em fazer isso. Você vê, por exemplo, essa comunidade toda adora um filósofo chamado Theodor Wiesengrund Adorno. Mas adoram Adorno, é assim, é o ídolo, e o Adorno era o típico negro, qualquer pessoa que não concordasse com as ideias estéticas, ele tinha lá umas propostas musicais, quem quer que não, propostas musicais do decafônicas, que ele tirou ali do Arnold Schoenberg, fez lá, maquiou do jeito dele, quem quer que não concordasse, quem quer que não concordasse com aquilo, ele chamava de nazista, fascista, nazista, etc. Bom, o que aconteceu é que acabou se revelando que em 1934, Adorno escrevia para uma revista musical nazista, e puxava o saco dos autores nazistas, tá certo, e dos músicos nazistas, e fazia apologia da estética do Joseph Goebbels. Então tá aí, olha aí o que que é essa porcaeira desse Adorno, isso era um vigarista, salafrário, um bom filha da puta, entendeu, e depois da guerra, como o negócio melou, daí ele saiu acusando todo mundo de nazista. Ora, o que que ele tinha obrigação de fazer? Ele tinha obrigação de ele mesmo dizer, olha, eu quando era jovem escrevi isso aqui, porque eu era um vaidoso, eu era um idiota, um filho da puta, entendeu, e tô muito arrependido, e não faço mais, e vou tentar corrigir, né, era isso que tinha que fazer, entendeu, quer dizer, não é que eu tô exemplo pra ninguém, mas eu fiz o que, vamos dizer, eu achei que era o certo, como eu colaborei com essa porcariada comunista na juventude, eu tô tentando limpar isso até hoje, tá certo, que é aquilo que dizia Goethe, quer dizer, ele diz, contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos, quer dizer, um homem de verdade, aja sim, agora, quando é um teodoradorno, um tipo desse aí, sai acusando os outros pra esconder seu próprio crime, né, muito bem, agora, falar em crime, deixa eu contar aqui o que tá acontecendo, o blog do Júlio Severo, que é o autor do livro O Movimento Homossexual, o blog do Júlio Severo foi fechado, foi tirado do ar, tá certo, por pressão desse pessoal do movimento gay, eles se articularam e enviaram simultaneamente milhares de cartas para o Google, na hora que o Google procura assim, que se existem milhares de denúncias de uma coisa, a denúncia deve ser verdadeira, então aceitaram essa denúncia, sem saber, vamos dizer que é um movimento articulado, então, olha, só tem um jeito, vocês são cristãos, evangélicos, católicos, etc, etc, você tem que escrever para o Google, tá certo, e dizer que é uma articulação, você tem que assumir a defesa do Júlio Severo, mas não é só a questão de assumir a defesa, preste bem atenção, no Código Penal Brasileiro, existe, está lá definido, um crime que se chama ultraje a culto, isso aí, eu não lembro quantos anos de prisão dá, mas dá prisão, ultraje a culto é praticado por duas maneiras, primeiro, interrupção de um culto ou cerimônia religiosa, segundo, escarnecer de alguém em público por motivo de crença ou função religiosa, isso quer dizer que esse pessoal, não só esse pessoal do movimento gay, mas todos esses ateístas militantes, já cometeram esse crime alguns milhares de vezes, e deveriam estar todos na cadeia, mas acontece o seguinte, o pessoal da igreja, o pessoal evangélico cristão, é tudo cagão, eles não querem a luta, eles fogem a luta, é sob a alegação de sentimentos cristãos, que na verdade são uma pura covardia ou preguiça, eles deixam esse pessoal cometer o crime contra os seus irmãos, contra os seus companheiros, contra os seus correligionários, e não fazem absolutamente nada, então aí, cadê esse cardeal aí, esse dom Cláudio, eu não sei se é Cláudio Hummes ainda o cardeal arcebista em São Paulo, mas eu soube que o homem aí do jornal da arquidiocese, ele apoia esse movimento abortista, e apoia o movimento gay, essa coisa toda, e está lá o cardeal que não faz porra nenhuma, o cardeal deve ter sentimentos muito cristãos por esse padre, está certo? Então, o cardeal, esse padre é um sem vergonha, e você também é o outro, você não é de nada, você é um boiola, é isso que você é, você é um frouxo, está certo? Você, em vez de você se arriscar pelo nome de Cristo, não, vem primeiro você, a sua saúde, o seu empreguinho, está certo? E a amizade desse pessoal da esquerda, e depois vem o Cristo, é assim que todos vocês agem, é por isso que esse país está nessa merda, o brasileiro não tem mais noção de veracidade, noção de honestidade, noção de honra, não tem mais nada, o país acabou, está podre até o fim, e não adianta falar mal do Lula, se fosse só o Lula, seria uma maravilha, mas vê lá o pessoal, o que eles fazem lá no Maracanã? Vai o Lula e aplaude a delegação de Cuba, quer dizer, eles vão com o governo de Cuba, é melhor que o Lula, quer dizer, é falta total de discernimento, não é possível, quer dizer, quando o país chegar nisso, é bom, virou hospício mesmo, não há mais nada o que fazer, peraí, parece que tem alguém na linha, vamos lá. Alô, Lavo? Alô! Ah, está ouvindo? Perfeitamente. É o Marcos que está falando? Quem? É o Marcos. Eu, eu mesmo. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É o seguinte, eu falei com o senhor há duas semanas atrás, eu lembro que eu te perguntei se é uma guerra justa, eu queria que eu voltasse, se pediu para voltar mais cedo um pouco? Sim, sim, sim. Pois é, eu queria, já que estou falando de guerra cultural aí, queria que o senhor falasse um pouco da, sobre o tema, o que é, da onde vem a guerra justa, que termo que é, quem que estudou esses elementos? Olha, em primeiro lugar, qualquer guerra defensiva, é justa por definição. Sim. quer dizer, é como qualquer ato, ato de autodefesa. Quer dizer, você não pode deixar, por exemplo, um leigo invadir sua casa, matar sua família inteira, e você, sob o ar de desculpa de sentimentos cristãos, você não fazer nada. Está certo? Porque você não reagir a uma coisa dessa, é você condenar os inocentes à morte. Porque para você não matar o agressor, você vai matar o inocente. Quer dizer, não se trata, vendedor, escolha entre vida e morte. Mas é escolha entre, como é que se diz, entre uma vida e outra vida. Qual a vida que você vai preservar? Ou você preserva o do atacante, está certo? Ou você preserva o dos inocentes que ele está atacando. Você não pode ficar imparcial numa coisa dessa. Vamos por você, é a mania brasileira. A brasileira quer parecer superior, estar acima dos dois lados. Então, olha aqui, se aparece que tem um estuprador, e do outro lado tem uma menininha, três anos que ele estuprou, você pode ficar imparcial entre os dois? Não tem o menor sentido. Quer dizer, você tem que assumir a defesa de um lado. E se for preciso matar o cara para impedir que ele consome o crime, você tem a obrigação de fazê-lo. Esse raciocínio é o mesmo, na moral cristã, tanto para os casos individuais quanto para o caso de guerra. Então, esse é o raciocínio de São Tomás de Aquino. Não tem muito o que pensar aí. Quando você tem consciência plena, como no caso, vamos dizer assim, na Coreia do Norte, que você tem campos de concentração, uma repressão sistemática de toda a sociedade, a guerra, no caso, seria justa? Inteiramente justa, inteiramente justa. Veja, se você ver que o povo não tem meio, aquele povo não tem meio de defesa e está sendo dizimado pelo próprio governo, eu acho que qualquer nação tem o direito de ir lá e derrubar o cara. Não tem o direito de ocupar o país, mas tem o direito de derrubar o cara. Eu acho que derrubar o Saddam, o 100 foi ótimo, porque a guerra morreu as 30 mil pessoas, mas o Saddam já tinha matado 300 mil. quer dizer que você está ganhando 270 mil, pelo menos. Mais ainda, quando existe, vamos dizer, uma intervenção ou armada ou de outro tipo no exterior. Você vira, por exemplo, o Irã. O Irã vai fazer mais de 10 anos que o Irã está fazendo uma derrama de dólares falsos na Europa. E é uma nota tão bem falsificada, os caras chamam de supernotas, que os bancos comuns não têm meios de identificar essa nota. Ou seja, só o Banco Central aqui que tem aparelho suficiente para identificar essa nota. Calcula-se que 20% das notas de 100 dólares que circulam na Europa são dessas supernotas iranianas, feitas com uma máquina de impressão que o governo americano deu para o governo do Irã no tempo do Reza Palev. Eles estão usando a máquina que foi doada pelo governo americano para falsificar a nota. Isto aí é uma agressão. Isto justifica uma guerra, porque isso pode derrubar a economia de um país. Claro. Mas está ok, é isso mesmo. Então, se é para atacar o Irã, já dizia que ia ter atacado. Está certo? Há muito tempo, só por causa desse negócio dos dólares, já justifica. Você imagina o que isto trouxe de dano, não só para os Estados Unidos, mas como para muitos países em volta. está certo? E você calcula o que isto tem custado em matéria de vidas humanas, você vê que, olha, você ir lá e bombardear a usina atômica dos caras não é nada de mal, não. Está bom então, Lázaro. Está bom, brigadão. Obrigado pela participação. Não, certo, obrigado pelo tempo aí. Um abração para o senhor. Um abração. Agora que o Gilberto Lúcio Silva me manda aqui uma... uma... entrevista do psiquiatra Ronaldo Laranjeiras, que saiu, acho que saiu aqui na Veja, dizendo que a política anti-drogas do Brasil está errada. Por quê? Porque no mundo inteiro o número de drogados é um número estacionário. Ele não diminuiu, mas também não aumenta. Mas no Brasil ele aumenta. Ele está aumentando, o consumo de drogas está crescendo 10% ao ano no Brasil. Isso é calamidade total. Eu só divirro do Ronaldo Laranjeiras numa coisa, ele diz que a política anti-drogas está errada. Não, eu acho que ela está certa, eu acho que ela está alcançando os seus objetivos. Ela foi calculada para isso e está alcançando os objetivos. E você pega, por exemplo, essa política que eles chamam de redução de danos. Ora, se você reduz os danos médicos decorrentes do consumo da droga, você está automaticamente incentivando o consumo da droga. Você está dizendo pode consumir que não tem perigo. Ou então pode consumir que nós garantimos que você não vai sofrer grandes danos. É claro que é uma política deliberada para aumentar o consumo de droga. E essa política é seguida por quê? Porque o governo é parceiro das Farc. Essa parceria está mais do que comprovada. Eles iam se afagando uns aos outros. Toda hora tem cartinha, tem documento de um lado para o outro, do outro lado para o um. E a nossa mídia inteira está escondendo isso aí. Está ouvindo bem, seu João Roberto Marinho? Está ouvindo bem, seu Otávio Frias Filho? Vocês são cúmplices disso. Está certo? E quando vocês ficam gemendo que o governo está exprimendo vocês, está querendo estrangular a sua liberdade, vocês não são culpados disso. Vocês esconderam toda a carreira comunista do Lula no Foro de São Paulo. E esconderam porque sabiam que se o eleitor brasileiro estivesse informado do Foro de São Paulo, jamais votaria no Lula. Vocês sabiam disso e esconderam. Como hoje estão tentando esconder essa vaia. Publicam notinhas de dez linhas. Está certo? Um acontecimento político de uma relevância enorme, como essa vaia levada pelo Lula no Maracanã. todo mundo querendo esconder. Então, vocês são cúmplices disso aí. Vocês são cúmplices do governo, são cúmplices da Farc. Está certo? Quer dizer, tendo consciência clara ou não do que estão fazendo, vocês são cúmplices. São cúmplices ativos ou passivos. A mídia brasileira inteira se transformou em crime organizado. Está certo? Ela é somente um instrumento de propaganda e manipulação. Não se pode confiar numa linha que saia no Globo, na Folha de São Paulo, em qualquer desses grandes órgãos de imprensa. A coisa está assim, virou calamidade. Então, se vocês querem reagir contra isso, não adianta só falar mal. Vocês estão aí, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que se organizar e acionar esses jornais por delito de propaganda enganosa. Eles não escapam. Façam isso, vejam essa questão do foro de São Paulo, documentem, entrem na justiça com isso, eles não escapam. Não há escapatória disso aí. Está certo? Quer dizer, que se amanhã ou depois vier um governo comunista e tomar esses jornais dessa gente, o governo, esses jornais já servem a esse movimento comunista. Então, simplesmente vai ser o verdadeiro patrão que eles mesmos escolheram, vai ser o novo dono. Não se pode dizer que isso será totalmente injusto. Agora, para eu falar em organização criminosa, outro dia, no Diário do Comércio, eu chamei a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de organização criminosa. Está aqui outra prova. na cidade de Dracena, em São Paulo, a servente Nair Silva Alves, de 67 anos, teve dois braços quebrados e ferimentos generalizados. Está certo? Ao ser pisoteada por estudantes da quinta e oitava série da Escola Estadual, nove de julho. Sabe o que a Secretaria disse? Ah, foi sem querer. Foi sem querer. Foi apenas um acidente. Mas como um acidente? Quer dizer, como é que várias pessoas passam, pisoteiam uma pessoa, passam por cima dela, e foi sem querer. Isso é incentivo à criminalidade. Quer dizer, no caso daquela professora que teve o cabelo queimado, quem foi punido, na verdade, foi a professora. E a aluna que a ajudou, a professora, socorreu a professora e impediu que a mulher morresse, morresse queimada. Essa foi punida, porque ela está com medo de voltar para a escola. Agora aqui, de novo, a mesma coisa. Então, para que existe essa Secretaria de Educação? Essa é uma entidade criminosa que tem que ser fechada. Quer dizer, essa história do Estado ficar mexendo muito na educação, sacia para isso. A hora que o Estado é tomado por bandido, o sistema educacional inteiro fica servindo banditismo. Muito bem. Agora tem um sujeito aqui que está bravo comigo, um tal de Alberto Heráclito Ferreira. Ele diz, o único Carvalho que eu respeito é o Flávio. é o Flávio Carvalho. Desculpe, mas eu sou autoritário e desprezível. Você não explica porquê. Quer dizer, quando eu digo uma coisa, eu explico as razões, mas ele diz que eu sou autoritário e desprezível e fica aí a sentença papal me condenando. Agora, você admira o Flávio Carvalho porque é aquele sujeito que andava vestido de bailarina, que era um velho totalmente maluco. Eu conheci o Flávio Carvalho, nunca falou coisa com coisa. E eu sujeito, na hora que a mãe dele estava morrendo, ele ficou desenhando a mãe, curtindo a morte da mãe esteticamente. Ficou uma série lá, minha mãe morrendo. Ficou desenhando a mãe. Quer dizer, o velho era completamente maluco. E se você o admira, você é mais maluco ainda. Eu só poderia admirá-lo como tipo extravagante. Cadê da obra do Flávio Carvalho? Não sobrou. É nada que prestasse. Era aquele tipo folclórico criado pelo Movimento de 22, quer dizer, para divertir rei caça paulista. Então, muito bem. Cada um fica com o Carvalho que prefere, né? Espera aí, tem alguém na linha aí. Vamos lá. Alô? Alô, Olavo? Sim. Aqui é Marcos, Salvador. Outro Marcos. Tudo bem? Ela está falando de organização criminosa. Aconteceu um fato semana passada. Minha mãe trabalha num posto de saúde. Aí teve um pessoal que assaltou o posto armado, trancaram o pessoal todo na sala e tal. No outro dia, foram reclamar para a Secretaria de Saúde. Sabe o que foi que ela falou? Que se colocasse o segurança armado, poderia ofender a comunidade. Ah, olha só, olha que coisa mais linda. Quer dizer, um segurança armado seria ofensivo à comunidade. O que não ofende é o cidadão apanhar, ser assaltado, levar tiro. Aí pode, né? Isso não ofende a comunidade. Mas é claro que esse pessoal está favorecendo o banditismo, porque isso é útil, isso é estratégia revolucionária, gente. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso foi feito na Revolução Francesa, foi feito na Revolução Russa, foi feito na Revolução Chinesa. É sempre assim que os caras fazem. É o que eles chamam pressão de cima e pressão de baixo. Por baixo você libera o banditismo para transformar a sociedade num caos. E de cima, você cria um monte de regulamentos opressivos. Então, se você não é perseguido pelos bandistas, você está sendo perseguido pelo governo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Então, isso vai criando o caos social, vai criando o ódio, como é que se diz? Generalizado, a suspeita generalizada, e tu vai desmontando a sociedade. Tá certo? E fazendo com que só fiquem de pé os partidos revolucionais e as organizações de esquerda, que a esta altura já são as organizações criminosas. E a esta altura, esta somatória de organizações de esquerda e gangues criminosas já é mais poderosa do que o Estado no seu conjunto. Eles absorveram o Estado. Quer dizer, tudo isso que tantos brasileiros estão sofrendo não são casos individuais, não são exceções, não são casualidades. isso é estratégia. A pessoa tinha que estudar isso para entender o que está acontecendo. Ela ainda falou que quem trabalha em comunidade, em programa de saúde comunitária, tem que ficar sujeito a isso mesmo, tem que saber... Ah, está lá para apanhar, está lá para levar chumbo. É. É, é isso mesmo. Por que não vai ela lá? Toma, tiram na cara. Quem falou isso? A Secretaria de Educação é essa senhora, por que não vai essa senhora lá? Vai lá. Pô, agora no dos outros é refresco, né dona? Vai a senhora lá para levar chumbo no lugar deles, ó. É só, era só o que faltava. A proteção agressou, né? A proteção agressou e... e nada para quem trabalha. Agora, aqui tem gente querendo fazer a mesma coisa, não conseguiram, tá certo? Mas que querem, querem. Quer dizer, proibir o cidadão de ter armas, de maneira que só os bandidos ficam com arma. Aqui, você vê, as regiões onde se tem mais armas é onde tem menos crimes. Isso aí está provado no mundo inteiro, na Inglaterra. proibiram as armas, a criminalidade subiu extraordinariamente. E ainda fica o Times falando mal dos Estados Unidos, como se aqui fosse a sociedade violenta. Aqui não é a sociedade violenta. Aqui, comparado com o Brasil, aqui é a sociedade mais pacífica, ultra pacífica. Aqui, você tem o dobro da população e você tem dez vezes menos crimes do que no Brasil. Mas é assim, obrigado pela sua participação aí, Marcos. Olá, eu queria saber se você podia me indicar algum livro, algum livro de história antiga. De história antiga? Mas procura os clássicos, procura o Momsen, Theodor Momsen, História de Roma. Procurei, não achei assim. O Momsen, existe uma edição francesa antiga, talvez você ainda consiga em algum, em algum sebo, mas pelo site www.bookfinder.com, você deve achar alguma edição americana. Existem traduções americanas do Momsen. Eu acho que ainda é o melhor. O outro, o grande Rostov Tsef, russo, Rostov Tsef, com dois F no fim, não lembro o primeiro nome dele. História de Roma. Isso existe em uma edição brasileira, é um livro pequeno, publicado pela editora Zahara, antigamente, talvez você ainda, ainda ache. E hoje em dia, existem uns livros muito interessantes de um ser chamado Victor Hanson, H-A-N-S-O-N, planteou o livro A War Like Any Other, Uma Guerra Como Nenhuma Outra, Sabe a Guerra do Peloponeso, é uma maravilha. Tem saído muita coisa de história antiga agora nos Estados Unidos da mais alta qualidade, mas você, pelo livro do Hanson, você vai ter a pista toda. Alô? Eu acho que ele saiu da linha. Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal democrático que quer passar uma lei semelhante a essa dos homofóbicos, antihomofóbica no Brasil, tão louco para passar. E se sabem que não teriam apoio, nem dentro do próprio Congresso. O que eles inventaram? Eles amarraram essa proposta, fizeram um bloco, amarraram essa proposta junto com a proposta orçamentária para a Guerra do Iraque. De maneira que o Bush fica espremido na seguinte situação. Ou aceita a tal da lei anti-homofóbica, ou vai ficar sem dinheiro para a Guerra do Iraque. Quer dizer, mas deve ter uma saída política. Mas você vê como é isso, pessoal? Eles sabem que a coisa não tem apoio. Não tem apoio nem do eleitoral, não tem apoio nem lá dentro. costuraram isso aqui para fazer uma chantagem. Isso é típico dessa gente mesmo. Agora, o mais bonito aqui é a tal da, o que eles chamam da doutrina da equidade. Como é que se diz? Até esqueci como é que se chama aqui. Que determina que nos programas de rádio, todos os pontos de vista que sejam apresentados têm que ser acompanhados do ponto de vista contrário. Por que eles querem isso para o rádio? Porque o rádio é a maior parte conservador. E o rádio tem, na verdade, mais repercussão do que a grande mídia. Então, o que eles querem é o seguinte, é fazer, na grande mídia isso não se aplica. No jornal não se aplica, na televisão não se aplica. Na televisão, isso aí pode continuar 100% esquerdista como já é. 100% anti-americano como já é. Mas o rádio que é pro americano e conservador vai ter que ser dividido. Então, atualmente está mais ou menos meio a meio vai passar a ser 75% versus 25%. E eles dizem claramente, não, nós precisamos dar um jeito nesse rádio conservador, isso não pode continuar assim, temos que dar um jeito. é um negócio terrível. Bom, vamos aqui para um outro assunto mais interessante. O Fernando Berbert Fontes me pergunta o que eu acho do livro Cambridge Companion on Aristotle e Cambridge Companion on Medieval Philosophy. Os dois são muito bons. Toda essa série da Cambridge é muito bom, mas se você quer mesmo livros bons sobre Aristóteles, você quer o que tem de melhor, coisa mais fina que tem na época, melhor livro sobre Aristóteles é do autor sueco Ingemar Düring, D-U-R-I-N-G com trema no U, Ingemar Düring. O livro chama-se Aristóteles e existe uma tradução espanhola editada pela Universidade Nacional Autônoma de México. A senhora procura isso aqui, a Universidade Nacional Autônoma do México. Ingemar Düring, Aristóteles. É uma verdadeira maravilha, está tudo lá e eu acho que não tem um problema ali na obra do Aristóteles que esse Düring não tenha percebido com muita clareza. Outro que eu recomendo enfaticamente, se você ler francês, não sei se existe tradução, tradução inglesa ou alguma tradução espanhola, é o Jean-Paul Dumont, Dumont, D-U-M-O-N-T, en production à la méthode d'Aristote, introdução ao método de Aristóteles, editado pela J. Vran, de Paris. Vran é uma livraria filosófica tradicional, esse é um livro que não é difícil de encontrar. E se você quer outra coisa fina, você procura Suzanne, com Z e dois N, Suzanne Mancion, M-A-N-S-I-O-N, Etudes Aristoteliciennes, Estudos Aristotélicos, editado pelo Instituto Superior de Filosofia de Louvain, mas que você também, geralmente isso se acha também na livraria Vran. Então, Suzanne Mancion, eu acho que esses são os três melhores livros que eu li sobre Aristóteles, descontados, é claro, os famosos comentários de Santo Tomás da Quino Aristóteles que agora estão sendo todos reeditados novamente em inglês e que você pode encontrar pelo site www.bookfinder.com Uma outra coisa interessante que eu recebi do Carlos Granir, Carlos Granir é um dos diretores da RCTV que eu conheci quando ele passou por aqui mais ou menos um ano atrás, e ele me mandou agora uma entrevista do irmão dele, Marcel Granir, dizendo aqui que agora a RCTV, já que foi proibida mesmo, está postando aqui na TV a cabo, por enquanto parece que ainda pode, e a gente vê que a RCTV não desistiu não, eles vão continuar batalhando, o Marcel aqui fala o diabo do Hugo Chávez na entrevista, e daí estamos tratando de recuperar tudo o que podemos, mas não podemos só apresentar uma cifra da audiência igual, porque a TV a cabo só chega a metade do país. Mas bom, antes disso do que nada. Então esse negócio de TV a cabo, de internet, isso aí é a esperança da humanidade, porque essas esse negócio de controlar a mídia, isso parece que está virando uma coisa mundial, todo mundo está aqui, veja, essas coisas acontecem de modo simultâneo no mundo inteiro. E claro que isso é planejado, não é possível aparecer, a mesma lei, a negócio anti-homofóbico aparece simultaneamente em 20 países, fala, olha, o que é isso, isso aí é para simular o quê? Você combina a coisa de maneira que pareça pipocar espontaneamente de todo lado, para poder dizer, olha, isso tem uma tendência espontânea da história mundial, tendência exportando uma pinóis, isso aí tem muito dinheiro por trás disso, e se você rastrear, você sempre descobre, tudo no fim sai daqui, sai desses grandes grupos globalistas, está certo, que querem, vamos dizer, destruir a soberania nacionais, implantar uma ditadura socialista, socialista oligárquica no mundo, exatamente o plano que foi traçado, já por William Ruskin, socialista inglês, por volta de 1880, e que vem sendo seguido por esta oligarquia desde então. Agora aqui, o Tiago Peroni me pede indicação de uma bibliografia referente à guerra civil americana, algo que não contenha o viés esquerdista apresentado pela escola de ensino médio brasileiro, e gostaria de saber mais sobre um dos grandes generais da história, Robert Lee, nascido aí na Virgínia. Olha, o Robert Lee é aqui, é a verdadeira mania, todo mundo aqui tem retratinho do Robert Lee, eu mesmo tenho uma estátua do Robert Lee aqui, é o ídolo da Virgínia. Então, sobre o Robert Lee, a melhor obra que existe ainda é o do Douglas Southall Freeman, Freeman, F-R-E-E-M-A-N, é a biografia, existe a versão completa em quatro volumes, publicada aqui pelas Scribners, saiu em 1951 a primeira edição, mas teve várias reedições depois, e depois eles fizeram uma edição resumida em um volume só. O Freeman era um diretor de um jornal aqui, de um diário aqui de Richmond, escreve maravilhosamente bem, e o livro profusamente documentado. Nunca houve nenhuma contestação séria a esta bibliografia. Como história narrativa da Guerra Civil, o mais famoso do Shelby Foote, Shelby, S-H-E-L-B-Y, Foote, F-O-O-T-E, The Civil War A Narrative, é um livro enorme, três volumes de 800 páginas cada um, mas muitíssimo bem escrito, uma leitura apaixonante, você não vai conseguir parar. E existe o do Bruce Caton, que ganhou um montão de prêmios. Esses livros são pronortistas, mas não tem viés. São muito honestos esses autores. Agora, se você quiser ver o ponto de vista do Sul, uma obra polêmica pró-sulista, eu recomendo o livro dos irmãos Kennedy, James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. James Ronald Kennedy e Walter Donald Kennedy. O livro chama-se The South Was Right, O Sul Estava Certo. Lá tem um monte de informação que você realmente não suspeita. Agora, é bom saber que esse negócio da cultura sulista, tradições sulistas, tudo isso ainda existe aqui. Uma espécie de patriotismo sulista está muito vivo ainda aqui. Não está mais, vamos dizer, não tem uma expressão social ostensiva, mas expressão cultural tem. então fica aí. Ah, deixa eu te recomendar mais um livro de uma história geral da América no qual você encontrará a perspectiva que você quer, que é o do William J. Bennett, B-E-N-N-E-T-T, que chama America, The Last Best Hope, a última boa esperança, The Last Best Hope, America, The Last Best Hope, saiu em dois volumes agora, isso é uma obra-prima de história da América. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Olha, a burrice, a ignorância de jornalista brasileiro é uma coisa de você ficar besta, mas besta. Saiu aqui uma notícia no Estadão, no Estadão eletrônico, assinado pelo colunista Marcos Guterman, e ele comenta o álbum dos metaleiros Megadeth, destruição para purificar a ONU. Então ele disse, muita gente achou grosseiro quando John Bolton sugeriu que se o prédio da ONU perdesse 10 de seus andares, ninguém notaria. Mas o diplomata americano é fichinha perto do novo álbum da banda de heavy metal Megadeth, intitulado United Abominations. O Megadeth grita com todas as letras aquilo que a direita americana gostaria de dizer, mas por uma questão da educação prefere a versão light de Bolton. Por exemplo, aspas, num cipau de hipocrisia, propinas, comissões e corrupção, a ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados. Ora, como é que é isso? Ele está dizendo que somente que essas coisas aqui, a direita, fica envergonhada de dizer, tá certo? E só o Megadeth, só o bando de metaleiros é que grita isso. Mas, meu Deus, quanta ignorância. Isso aqui, essa mesma afirmação, num cipau de hipocrisia, propina as comissões e corrupção, a ONU permite o terrorismo e ignora os crimes sexuais de seus soldados, isso é a direita americana inteira está dizendo. Existem centenas de livros a respeito disso. É a bibliografia imensa documentando os crimes e abominações da ONU. Agora, o negro nunca ouviu falar, ele pega lá um álbum de metaleiro, aquilo pra ele é a primeira coisa que ele ouviu a respeito, né? E ainda se mete a informar os outros. Quer dizer, foi a estudar, vagabundo, ô Marcos Guttmann, vem e se acorda, rapaz, vai ler livro, sua cultura é composta de quê? De CD de metaleiro? É que, base nisso, você quer informar as pessoas do que está acontecendo nos Estados Unidos? Que porra, né? Agora, aqui também, está aqui o outro, André Altoy, não sei como se pronuncia isso aí. Eu acho que isso aí parece um nome, nome sueco. Altoy, não sei se é isso, se não é, desculpa. Então, ele diz aqui, estava lendo a obra de Manuel Castel, intitulado Poder da Identidade, me chamou a atenção o comentário feito por uma organização chamada Movimento Patriótico, presidente dos Estados Unidos. Segundo o autor, traço de um grupo de organização conservadora que possui um inimigo comum, o governo federal dos Estados Unidos, como representando a nova ordem mundial. não, isso não é uma organização, André, esse Manuel Castel, esse é outro Marcos Gutemann, entendeu? Isso aí, não existe uma organização chamada Movimento Patriótico, está certo? O que existe, vamos dizer, é um monte de organizações que compõem um negócio que não tem nome, mas que pode se chamar de Movimento Patriótico, Movimento Conservador, como você queira, e que tem, como inimigo comum, não o governo federal, mas os ocupantes do governo federal, especialmente o pessoal do CFR, está certo? E, naturalmente, os representantes da nova ordem mundial. Quer dizer, prática, você tem, eu acredito que esta posição antiglobalista e patriótica, eu acho que aqui você pegaria pelo menos, pelo menos 40% do eleitorado está nesse negócio. Quer dizer, muita gente está a favor disso aí, não é uma organização. Quer dizer, esse Manuel Castel também, isso, já falou tanta besteira, ele já foi no Brasil várias vezes, cada vez que sai, sai mais bobar. Espera aí, tem mais gente na linha aí, vamos lá. Boa noite, Olavo. Boa noite. Fernando, aqui do Rio Grande do Sul. Ô, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Olavo, há umas duas semanas, o senhor falou a respeito daquela pesquisa da Folha de São Paulo, as maravilhas da ciência. Ah, sim, sim, eu estou com o seu e-mail aqui. Olha, existe uma, de modo geral, entre o pessoal que estuda psicologia experimental, há um consenso de que a psicanálise não é ciência. Mas, se você quer um livro específico sobre isso, existe um clássico a respeito, que é do psiquiatra espanhol, Juan José López Ibor, I-B-O-R, que chama A Agonia del Psicoanálisis. Esse é um livro importantíssimo, isso é um clássico da psiquiatria no século XX. Eu recomendo a leitura disso aí, como um bom começo. Agora, você veja, só raciocinando assim por alto, você vê que a cura psicoanalítica, ela em si mesma é impossível de você comprovar experimentalmente. Primeiro, porque o processo é muito demorado, a psicanálise pode levar 20, 30 anos. E segundo, você tem o próprio conceito de cura, quer dizer, o Freud achava que o sujeito que está bem, é o sujeito que está bem com a sua família de origem, com o seu trabalho e com a sua família constituída. Mas esse é o sujeito que comia a cunhada, a sua vida comendo a cunhada. Ele estava bem até demais com a família constituída. Ele elaborou isso de acordo com uma sociedade da Áustria da época, o que não pode ser extrapolado para todas que vivem. É um conceito de normalidade muito arbitrário. Tem o processo da genitalização, a hora que os negros saíram da fase anal, a fase oral passou para a fase genital, ele está bom, mas é uma coisa muito difícil, está muito cheio de gente que está na fase genital, está completamente maluco. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, um conceito claro do que é a cura. Você tem um conceito claro do que seja a saúde mental, então você não tem como averiguar isso aí. Na verdade, a maior parte dos praticantes de psicanálise, não só freudiano, mas de todas as escolas, acaba dizendo para você, não, nós não estamos aqui para curar ninguém, isso aqui é um processo de autoconhecimento, etc. E rola você. Quando um negro sabe curar, ele cura. O meu falecido amigo, Juan Alfredo Cesar Miller, que era um gênio da psicologia clínica, eu mandei dezenas de malucos para lá, eu vi as pessoas ficarem boas, assim, mas muito rapidamente. Quer dizer, o senhor estava babando na gravada, daqui a pouco estava, arrumou emprego, arrumou namoradinha, vai casar. Pô, as pessoas, ele consertava, levantava as vidas humanas, era uma coisa visível, está certo? Agora, eu não vi isso acontecer com psicanálise nenhuma. Todo mundo precisa, custa caro e não termina nunca. Mas isso aí, você viu, inventou um negócio infalível, né? Exatamente. Porque uma vez, não, é que você está querendo, vamos dizer, curar a humanidade, aplicar a psicanálise à humanidade, e Freud disse, é isso mesmo. Todo mundo tinha que ser cliente dele, porque quem não é cliente dele é neurótico. Então, assim não dá, quer dizer, o senhor já começa ofendendo você, né? E você não pode se pronunciar, por quê? Porque você não foi submetido à psicanálise. Então, você só pode dar opinião à sua psicanálise depois de se submeter à experiência. Você já parou para pensar o que é isso? Quer dizer, uma teoria que não pode ser criticada em si, você tem que praticá-la primeiro, que se submeter. Essa é a coisa mais autoritária que eu já vi. Exatamente. Qualquer teoria tem que poder ser discutida enquanto teoria, né? Agora, se não ficar aqui, né? Que negócio do Santo Daime, que uma vez formaram uma comissão para avaliar se aquela droga lá do Santo Daime era prejudicial ou benéfica, né? Sim. Com a comissão de alto nível lá em Brasília, a primeira coisa que a comissão de alto nível fez foi tomar a porcaria do chá do Santo Daime. Ficou todo mundo doidão e achou que era maravilhoso, claro, né? E até hoje jamais saberemos. Muito obrigado, Láfio. De nada. Um abração. Um abração. Obrigado. Aqui, peraí, Eduardo Nogueira, me manda aqui um parágrafo do Paulo Arantes, né? Para eu ler, dizer o que eu acho. Olha, eu prefiro não achar nada, eu não aguento ler o que esse pessoal da USP escreve, é muito pedante, muito idiota, é um estilo kit, e todo escreve igualzinho, Janote, Arantes, Marlena Chaui, até ali aqui, tá entendendo? Mas eu não, sinceramente, não vou comentar nada, não. Você me desculpa, mas qualquer porcaria que saia da USP é peido verbal, entendeu? Esqueça. Agora, bonito é que é um artigo que saiu do, do, saiu um artigo do, do, do Renato Pompil, falando bem de um, de um diagnóstico feito pelo sociólogo Lise Werneck Viana, que diz que no Brasil está havendo uma revolução por cima, né, quer dizer, um esquerdista diz isso, todo mundo acha linda, coisa assim, então eu escrevi a mesmíssima coisa, num artigo chamado Revolução Camuflada, publicado em janeiro de 2005 no Globo, ele passa, né, dois anos e meio, daí o Neu começa a descobrir aquilo, desconfiar, e daí atenua um pouco, e daí repete, né, e daí todo mundo acha lindo, é uma coisa terrível, muito bem, agora tem um outro neguinho aqui que está bravo comigo, um tal de Ferdinand Tarancon, ele diz que era meu admirador, mas minha decepção com o senhor começou quando descobriu que o senhor tinha religião católica, uma decepção, ora como o senhor com tanto tempo de estudo pode acreditar numa religião falsa como esta, né, por acaso o senhor já viu pessoas morrerem em nome do ateísmo em guerras como fizeram os cristãos, ora meu Deus do céu, olha, as ideologias ateísticas nos últimos dois séculos mataram, somando tudo, quer dizer, só o comunismo no século XX foi 100 milhões de pessoas, mas se você somar todas as revoluções ateísticas, inspiradas em ideologia ateística, vai dar para uns 200 milhões de pessoas, isso é mais do que morrer em todas as guerras da humanidade, não só as guerras, é guerra, terremoto, epidemia, a peste negra, se você somar tudo, não dá o que as ideologias ateísticas mataram, só que você não sabe disso, porque você é um analberto, rapaz, tá entendendo, então, vai dar palpite lá na sua casa, ou então fala com você mesmo, se tranca no banheiro e fala com a privada, tá entendendo, ou interlocutora à sua altura, tá, e sem esquecer, vai tomar no cu. Muito bem, então, para não dizer que está tudo perdido, aqui me chega a notícia de que um sujeito da equipe cubana já desertou no Brasil, espero que esse governo brasileiro, sem vergonha do jeito que é, não devolva o negro para Cuba, tá entendendo, desertou no lugar errado, também chega uma notícia de que em Portugal foi aprovado, foi liberada a homeschooling, maravilha, maravilha, isso fará muito bem para as próximas gerações portuguesas, e aqui me chega uma carta do Gustavo Felicíssimo, dizendo, faça parte de um grupo de jovens escritores aqui da Bahia que te acompanha através do site que sempre senta a obra de Bruno Tolentino, vamos lançar em agosto uma revista literária que em seu primeiro número irá homenagear o Bruno, inclusive o poema do Vladimir Saldanha, aquele que eu publiquei no site, e está na revista junto com o artigo sobre a obra dele, que está sendo escrito por Henrique Wagner, isso a gente tem convido para escrever lá, com muito prazer farei isso, não te garanto fazer regularmente, mas alguma coisa para você para escrever, então um abração Gustavo Felicíssimo, merece o nome, então olha, o nosso tempo aqui acabou, até a semana que vem, e muito obrigado a todos.